Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, que a paz, que a vida, que o Espírito do Altíssimo Deus esteja sobre você. É claro que, e eu sou, digamos, franco, honesto, que isso depende muito de você. Qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja a sua aspiração, o seu sonho, tudo depende de você. Se você quiser alcançar alguma coisa neste mundo, você vai depender de si próprio. Se você quiser alcançar alguma coisa neste mundo e no mundo vindouro, você vai depender de si própria e também de Deus. Então, não é só depender de Deus, não é ficar esperando em Deus, porque a fé é o que nos liga ao Todo-Poderoso. A fé é o que faz a gente tomar atitude que vai agradar a Deus, ok? Deus é Espírito, não é? Então, como é que uma pessoa, um ser humano que é material, que é materialista ou que é uma pessoa comum, ainda que seja religiosa, se ela não manifestar a fé na palavra do Deus invisível, então, de nada adianta tudo aquilo que a gente deseja para ela. Quisera eu que vocês fossem muito abençoados, mais abençoados do que eu. Quisera eu que todas as bênçãos do Altíssimo viessem sobre vocês. Mas eu sei, de antemão, que isso só é possível quando você ou vocês tomam as suas devidas atitudes em relação a Deus. Então, o segredo do sucesso, seja o sucesso matrimonial, o sucesso material, o sucesso espiritual, qualquer que seja o sucesso, ele depende de uma parceria, de um casamento, de uma aliança com Deus. Você sabe disso. Então, quando você faz a sua parte, obrigatoriamente Deus vai fazer a parte dele. Quando você não faz a sua parte, não fique esperando que Deus não vai fazer nada por você. É assim que funciona. É duro? Eu sei que é. Mas Deus nos deu o livre arbítrio, o direito de escolher, o direito de decidir o nosso futuro, o direito de fazer o nosso futuro. O nosso destino está nas nossas mãos. Deus nos deu e nos dá o ar para viver. Agora, a gente tem que respirá-lo. É ou não é? Deus nos deu o sol para nos dar a vitamina D. Mas você tem que ir para o sol tomar a vitamina D. Ou não é? Deus nos dá tudo. Nos deu a água para beber. Mas a gente tem que bebê-la. Então, veja, minha amiga e meu amigo, que nesses pequenos detalhes, a gente vê a mão de Deus numa parceria conosco. Ou melhor, numa parceria com aqueles que creem nele. Por exemplo, você quer o segredo do sucesso? Você quer tomar posse do segredo do sucesso? Eu dou para todo mundo. Inclusive para aqueles que me odeiam. Mesmo você que me odeia, que me critica, não faz mal, não. É porque você não conhece o Senhor Jesus. É que você não conhece o meu Senhor. Então, por isso, você tem essa ira para conosco. Mas não faz mal. Eu dou para você também. O segredo está escrito na palavra de Deus. Está prometido. Deus falou, Deus falou, Deus falou através do profeta Samuel para um sacerdote seu. Olha só, um homem que servia a Deus durante muitos anos. Mas, aquele homem tinha dois filhos. E os filhos dele faziam, aprontavam e não temiam nem um pouquinho ao Senhor. eles se utilizavam da autoridade do pai para corromper as pessoas que vinham no templo, e o pai não tomava atitude, o pai simplesmente ignorava, até que Deus veio através do profeta Samuel, Deus usava profetas naquela altura, e falou para o sacerdote, chamava-se Eli, olha, preste atenção, eu prometi, eu prometi que a sua casa, os seus filhos, os seus descendentes, iriam me servir permanentemente, estariam comigo me servindo permanentemente, mas eu tenho visto que você tem honrado mais os seus filhos do que a mim, por conta disso, eu vou remover os seus filhos, vou remover você, e vou colocar outro no seu lugar, porque, aos que me honram, eu honrarei, aos que me desprezam, serão desprezados, quer dizer, toma lá da cá, de acordo com a minha atitude em relação a esse Deus invisível, espírito e verdade, então, de acordo com o que eu faço em relação a ele, o que eu penso, o que eu sou em relação a ele, o Senhor, ele também o é para comigo, se eu o considero em primeiro lugar na minha vida, primeiro do que mulher, filhos, parentes, primeiro do que o meu trabalho, primeiro do que tudo, primeiro do que eu, isso nem se fala, se ele é o primeiro no meu coração, na minha mente, na minha vida, então eu serei o primeiro também na vida dele, mas se eu o desonro, se eu o desprezo, se eu faço pouco caso do trabalho que ele me confiou para fazer, então ele também vai me desprezar e também me despreza e vai me remover, é, minha amiga, meu amigo, tão certo como Deus existe no relacionamento com ele, é assim, toma lá da cá, toma lá da cá, de acordo com o que você oferece no altar, então você vai, do altar você vai receber também de Deus, Jesus disse isso, ele falou assim, olha, da forma como vocês medem, vocês também serão medidos, da forma como vocês dão, vocês também vão receber, quando fala-se em dízimos e ofertas, quando se trata de dízimos e ofertas, muitas pessoas reclamam, lamentam, e ficam com pão duragem, essas pessoas, com certeza, não conhecem o Todo-Poderoso, não conhecem a Deus em hipótese alguma, porque quando você oferece suas ofertas, quando nós oferecemos nossas ofertas a Deus, quando nós priorizamos os dízimos, os primeiros dez por cento da nossa renda, do nosso trabalho, nós estamos dizendo assim para Deus, olha, o Senhor me deu força, vigor, saúde, me deu o ar, me deu a chuva, me deu o sol, o Senhor me deu a terra, o Senhor me deu a semente, o Senhor me deu tudo, e eu simplesmente coloquei em prática a minha inteligência, que o Senhor também me deu, e eu colhi aí uma tonelada de grãos, então, a primeira tonelada, uma tonelada de grãos, então, dez por cento dessa tonelada de grãos, são cem quilos, então, os primeiros cem quilos pertencem a ti, e os demais, eu faço o que eu achar que devo fazer, quando eu reconheço o Senhor como o Senhor na minha vida, quando eu o considero, quando eu o considero, quando eu o honro, considerando-o como o que me dá tudo, e nos dízimos a gente vê isso, quando você coloca, devolve os seus dízimos ao Senhor, então, obviamente, você está honrando a Deus, você está considerando que ele te deu tudo, e que os dízimos, são as primeiras partes, os primeiros dez por cento, reconhecem, mostram que você, de fato, de fato e de verdade, está honrando a Deus, por isso que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, que era a festa das primícias, a festa dos dízimos, que até hoje existe em Israel, mas é assim, minha amiga, quando a gente honra a Deus, a gente também vai ser honrado, é ele que promete, ele que determinou, ele que ditou essa norma, aos que me honram, eu honrarei, aos que me desprezam, serão desmerecidos, então, o que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer com as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, as suas realizações? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Bem, seja como for, está aí a dica do sucesso, do grande sucesso daqueles que servem a Deus, daqueles que são de Deus, daqueles que fazem parte do corpo do Senhor Jesus. Ainda há pouco eu tomei conhecimento que um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, 48 anos de idade, jovem, cheio de dinheiro, podre de rico, foi dar um mergulho no mar lá, das Arábias, e teve um problema de saúde e morreu. Toda a riqueza dele, toda a glória dele, tudo o que ele tinha ficou para trás. Os outros agora vão tomar posse, vão brigar pela riqueza dele. E ele passou para a eternidade pobre e miserável. Pobre e miserável. Porque não considerou o Senhor na sua vida. Assim acontece com todos. Sejam ricos, sejam pobres, sejam de classe média, seja lá o que for. Quando não honram ao Senhor, também serão desprezados. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Essa é a pura realidade. Você está me assistindo nesse momento? Você gosta dessa palavra que nós trazemos diariamente? Alimenta a sua alma? Dá prazer ao seu coração? Mas não se esqueça, a sua vida não depende apenas do conhecimento ou dos conhecimentos bíblicos. Dependem, a sua vida depende das suas atitudes em relação ao que você sabe da palavra de Deus. É assim que funciona. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Toma lá da cá. Essa é a realidade. Então, está aí a dica. Eu tenho procurado honrar o meu Senhor. Não sou perfeito. Não sou perfeito. Sou apenas um vaso de barro. Mas, em tudo, eu tenho procurado colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Por isso, é que eu não me aposentarei nunca. Não vou me aposentar nunca. Não vou me aposentar nunca. Jamais. Em tempo algum. Enquanto eu respirar esse ar puro que o Senhor me dá, eu vou usar a minha vida para honrá-lo. E eu tenho recebido, graças a Deus, a honra dele, quando eu me coloco como servo, servo do Altíssimo. Esther e eu vivemos para servi-lo. e é tão forte isso, tão forte, que neste momento, neste exato momento, enquanto eu estou falando com você, eu digo, receba a paz aí onde você está. E a paz chega onde você está. Onde quer que você estiver, onde quer que você esteja, nesse momento, eu passo a paz que Deus me tem dado para você. Receba essa paz. Receba a vida, a força, a vigor. Mas não se esqueça de reconhecer o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, como o único digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a grandeza, todo o poder. Ele é o único. E se Ele não for o primeiro na sua vida, Ele não vai fazer parte da sua vida. Você pode até receber bênção. Nesse momento, você recebe a bênção, recebe a paz. Mas, para que essa paz permaneça, ah, são outros 500. São outros 500. você tem que colocá-lo como o primeiro na sua vida. Lembra dos 10 leprosos? Lembra? Jesus sabia que só um voltaria. Mas e os nove? Onde estão os nove? Morreram. Eles receberam a cura. Tiveram fé para serem curados. mas não tiveram fé para manter a própria fé. E manter a fé é manter a vida em honra para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.